Fala galera, beleza? E aí galera? Cara, é tanto assunto que eu não consigo nem me ligar mais nos assuntos, que é tanto assunto pra falar, eu fico perdido cara, é coisa aqui nos Estados Unidos, aqui não, é lá nos Estados Unidos, é coisa no Brasil, é tanta coisa, sabe? Os ataques em cima do Trump, qualquer coisinha agora é ataque em cima dele e os caras estão tentando, cavando cada coisinha e é isso que o engraçado é que o Bolsonaro tem que ficar ligado, porque isso vai acontecer no governo dele. Então qualquer coisa, qualquer coisinha, tá sendo motivo pra, pô, encher o saco, sabe? Deixa eu ver se tá tranquilo aí, então. Alô, alô, som, som. Então, chega a ser engraçado, porque tentam fazer de tudo com o Trump, e agora com o Bolsonaro, voltando ao Brasil, né? Agora a imprensa tá reclamando, dizendo que as escolas militarizadas são mais caras do que a escola pública normal. Mas é lógico, mas é normal, mas a esquerda sempre quis e sempre lutou por mais recursos pra educação, e agora porque é mais caro... Agora porque descobriram que é mais caro, né? A escola militarizada, tão reclamando. Então, peraí, vamos voltar pra lógica, né? Normal. Como pode ter mais, assim, o Brasil tem que ter mais recursos pra educação, a educação precisa de mais recursos, Mas, quando você tem uma escola que tem recursos e os professores ganham bem, existem laboratórios de robótica, piscinas e tantas outras coisas, né? Que aumentam a capacidade dos alunos estudarem. Isso é um motivo pra crítica da própria imprensa, que reclama que o Brasil não tem uma boa educação. Ah, mas como é que o Bolsonaro vai ganhar dinheiro com... vai ganhar dinheiro, ué? É simples? Como é que ele vai arrumar dinheiro pra pagar isso? É muito simples. Para de dar dinheiro pra quem? Pra imprensa. A grana que gasta com propaganda do governo com a imprensa, tipo a Globo, ganhou milhões, ganhou milhões ano passado, esses anos tem ganhado tantos milhões, os jornais, blogs, essas porcarias, catraca livre, porque todo mundo reclamando que a educação militar é mais cara. Todos eles, que são... claro, pra eles não interessa a ideia. Se fosse alguém da esquerda e falasse, vamos aumentar o salário dos professores, eles iam estar fazendo festa, olha só, os professores ganham o melhor no governo da esquerda. Agora, como é o Bolsonaro que está falando, não, isso aí é prejuízo pro governo. Ué, então, isso é que eu sempre falo, que a meta da esquerda não é o bem das pessoas. Isso serve pra militância de qualquer outra minoria, sei lá, que eles inventam. Ah, os negros, eles não estão nem aí pros negros, eles querem que os negros se danem. Mas eles vão fazer isso, se estiver dentro da agenda, que eles possam se promover com isso, eles vão usar todas as coisas. É aquela coisa que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. A militância negra lá contra o Trump, eu odeio o Trump, eu odeio o Trump. Hoje em dia, já se vê que... No governo do Trump, os empregos para negros e para latinos, ou seja, não os empregos para, porque não existe assim, emprego diferenciado, mas os negros e os latinos estão mais empregados do que estavam na era do Obama, que dizia que cuidava dos negros e dos latinos. Mas não, quem cuida é quem dá emprego, é quem faz a pessoa crescer. E é isso que está acontecendo no Trump. E estão ainda... A militância ainda está com o Trump. Mesmo o Trump fazendo melhorias para a própria militância. Entendeu? E tantas outras coisas. Isso acontece no Brasil também. Vai acontecer mais ainda esse lance do Bolsonaro, de falarem mal das escolas militarizadas. Pô, a grana que vai... Olha só, imagina a grana que se gasta numa tal de oficina para a Seririca. Gameada. Partida de gameada. Essa grana toda que vai para a universidade pública para fazer essas paradas que não servem para nada, não servem para absolutamente nada, a não ser fazer as pessoas ficarem mais idiotizadas, vai ser canalizada para a base. E é isso que o Bolsonaro tanto prega. A base. A base. Se você tem uma boa base, a faculdade é só complemento. E a faculdade pode ser privada. Deve ser privada. Não tem que ser pública. Porque você fica dando dia... A faculdade pública sempre foi para quem era da elite. Porque quem teve estudo bom, na escola particular, tinha condições de passar no vestibular para uma escola pública. Aí como é que a gente resolve isso? Inventando cota. Inventando não sei o quê. Quer dizer, eles ficam sempre arrumando um band-aid para curar um corte... Se eu arrancar o dedo, bota um band-aid no negócio. Ah, está sangrando ainda. Aí bota uma gase. Ah, está sangrando ainda. Ah, sei lá, prega. Ah, não, ainda está sangrando. Bota mais base. Vai botando mais, vai botando mais. Vai enchendo de gase o dedo para ver se ele se cura sozinho. Em vez de reimplantar o dedo, costurar, sei lá. Então é isso que os governos socialistas sempre fazem. É o famoso enxugar gelo. É o famoso arrumar problema para vir com solução. Mas a solução é sempre mais um problema para vir com mais solução. E a solução é mais governo. Entendeu? Então, e aí você faz uma militância, você divide a população para que ela possa entrar em conflito entre si e ficar sempre no caos. E é isso que eles fazem o tempo todo. Agora o caos, a reclamação agora vai ser sobre as escolas públicas contra as escolas militarizadas. Entendeu? Quanto custa um bandido na cela? Fora, quer dizer, um bandido... Quanto custa um bandido preso? Fora os benefícios que a família dele ganha. Se botar tudo isso no bolo, sai mais barato do que um aluno... Quer dizer, sai mais caro, né? Desculpa. Um aluno sai mais barato do que um preso. Então o que é melhor? É ter um aluno preparado para o mercado de trabalho que vai fazer o Brasil crescer ou ter mais um bandido preso? Eu prefiro ter um aluno preparado que vai fazer o país crescer, vai trazer mais dinheiro para o país... E com mais dinheiro para o país, mais dinheiro vai ter para investir em mais escolas. É simples. É uma matemática muito simples, né? Então, essa é a ideia, galera. Essa ideia é de eles sempre arrumarem essa... Sempre ter uma picuinha, entendeu? Eles sempre vão ter. Não interessa qual é a ideia. Interessa de quem vem a ideia. Se a ideia é armar a população, né? Vindo do Lula, vão fazer uma propaganda maravilhosa para isso. Agora, como vem no Bolsonaro, Ai, meu Deus do céu, vai ter faroeste. Ah, se a ideia agora é de escola militarizada, vem do Bolsonaro, Ah, é prejuízo. Se viesse do Lula, Oh, investimento. Por quê? O Lula, ah, ele abriu milhões de universidades pelo país. Abriu universidades de lugares que não existiam. Mas é o quê? Não era faculdade. O pessoal está saindo lá militante. É fábrica de militância. É o que tem em Cuba. Em Cuba, antes de você começar a estudar a matéria que você quer se formar, você primeiro tem dois anos de militância. Sei lá, um ano, dois anos de militância, de doutrinação. De fazer você acreditar naquilo que está acontecendo ali, naquele desespero que está ali. Entendeu? De que aquilo ali vai melhorar, vai melhorar. Brasil, país do futuro. Vai ser assim. Então, o que você tem nas faculdades hoje? Macaquinhos. A antropologia lá tem o negócio de voltar o seu ser anterior, sei lá, os homens da caverna. Como é que fala a oficina de ciririca, lá, a gameada. Isso é coisa que não serve para nada para o mercado, para o que o país venha a crescer. Só vai servir para fazer um bando de idiota, um bando de maconheiro, um bando de barbudinho, cabelo sujo, de piolento, andando pela rua, fedido, jogando aquele... Sei lá, daqui a pouco começa a fazer malabares também. É isso que eles querem... Ah, e vendedor de miçanga. É isso que eles querem fazer do Brasil. Entendeu? Porque são as pessoas que votam. Falou, galera. Fiquei com Deus. Abraço, sucesso, fui. Fiquei com Deus.